Olá, bom dia. Meu nome é Vinícius e hoje nós iremos realizar o webinar sobre o InSoft, o InSoft Web Studio, e o MQTT para aplicações de IoT, Internet of Things. Então, antes de começar, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês conseguem ver minha tela, se vocês conseguem me ouvir. Então, tem um campo de chat ou de QA que vocês podem digitar aí para mim, para eu saber se vocês conseguem me ouvir, para a gente dar prosseguimento aí ao webinar. Então, se vocês puderem deixar o feedback aí de que estão conseguindo me ouvir, que estão vendo a minha tela, beleza, aqui o pessoal está respondendo que está tudo ok. Então, antes da gente iniciar aí mesmo, só fazer algumas considerações aqui. Então, vocês podem estar vendo aí que tem somente um participante no webinar, mas você só consegue ver você mesmo, né? Então, você está vendo um ali, mas tem mais participantes. Este webinar está sendo gravado e ele vai ser colocado no nosso website dentro de alguns dias. Então, se você perdeu algum passo ou alguma coisa que você queria ver com mais calma, ele vai estar no nosso site depois para você poder visualizar isso aí. E o slide também vai estar disponível no nosso site junto com o webinar. Eu não consigo ouvir vocês, né? Somente eu que falo aqui no webinar. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem digitar no chat ou no QA, né? Então, vocês têm dois quadrinhos aí de chat e QA, vocês podem configurar a dúvida ali. E aí, no final, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas e eu dou uma olhada nisso. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeiramente, meu nome é Vinícius, né? E aí, o que a gente vai ver no dia de hoje? Então, eu vou fazer uma rápida introdução aí sobre Internet of Things, né? Internet das coisas, o IoT. E se você tiver alguma dúvida sobre o IoT, a gente tem um webinar específico disso. Então, você pode ir lá ver e conhecer mais sobre o IoT. A gente vai falar, então, ali depois da arquitetura. E a gente vai falar ali do nosso driver, né? Que é o assunto aí do webinar, que é o MQTT. E depois a gente vai fazer um demo aí, né? Sobre o que a gente viu no webinar. Então, eu vou fazer uma demonstração para vocês. E por último, a gente tem ali perguntas e respostas. Então, eu vou começar aqui com a introdução, né? Do IoT View. E aí, a gente, hoje em dia, a gente tem falado sobre o IoT o tempo todo, né? Ele é um assunto aí presente no nosso dia a dia. E aí, a gente tem ali, né? Que o termo, né? Internet das coisas, ou IoT, é usado para descrever a prática da conexão de dispositivos através do uso da internet, né? E aí, o IoT, ele já está conectando aí dispositivos de computadores, aparelhos, seres humanos e outros aí, né? Através da internet. E ele é feito aí, né? De eventos e sinais de muitos tipos diferentes, né? E ele necessita, né? De um modo padronizado aí de comunicação. Então, como eu comentei, né? Aqui é uma breve introdução ao IoT View. Ao IoT, né? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o IoT, a gente tem um webinar específico, né? Sobre isso. Bom, então, o quão grande aí, né? É o IoT, né? O quão presente é o IoT? Bom, a quantidade e a variedade de dados, de dispositivos inteligentes, né? Está aumentando exponencialmente. Então, aí, alguns estudos, né? Prevém que até 2020, né? Haverá aí mais de 30 bilhões, né? De dispositivos inteligentes em todo o mundo. Isso, né? Que vem lá de 2009, na qual a gente tinha 2,5 bilhões. E hoje em dia, a gente tem aí por volta de 10, né? 10 bilhões. Então, se a gente observar aqui no gráfico, né? Como eu comentei, lá em 2009, a gente tinha 2,5. Hoje aqui, né? Mais ou menos aí, aproximadamente, 2014, 2016, a gente tem 10 bilhões. E o crescimento, né? Desses dispositivos inteligentes é aqui de forma exponencial, né? 30 bilhões em 2020. E em 2050, mais de 100 bilhões, né? Então, o IoT é uma coisa que está presente aí no nosso dia a dia. E aí, quando a gente fala do IoT relacionado à indústria, né? Então, o que o pessoal prevê aí, né? Quais são os números para isso? Então, a gente tem ali 15 vezes, né? O crescimento de dados gerados por máquinas até 2020. 50 vezes aí o crescimento de dados armazenados, né? Também até 2020. 85% dos dispositivos ainda não estão conectados. E 19 trilhões é o valor estimado aí, né? De investimento que a gente pode ter nesse quesito, né? De IoT. Bom, é aqui, a gente tem aqui mais algumas opções, né? Então, a gente tem aí que os dispositivos, né? São esses dispositivos que a gente diz que estão conectados à internet das coisas, né? Não IoT. Então, eles são dispositivos aí que são máquinas na indústria, no transporte ou no sistema de energia, num ambiente de saúde, né? Um ambiente aí mais relacionado à área de saúde. Os volumes de dados e taxas, né? Tendem a ser relativamente altos, que é o que a gente chama aí de big data, né? As aplicações são missões aí ou de segurança crítica, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma falha, né? Em uma rede inteligente, isso tem um impacto, né? Sobre a nossa vida, sobre a nossa economia. E aí a gente tem alguns outros exemplos, né? Então, o IoT, ele está ligado aí a alguns sinais de trânsito, né? Então, o mau comportamento desse sistema inteligente, né? De trânsito, ele pode afetar, né? O tráfego e começar aí, né? Afetar a nossa vida, ameaçar motoristas e etc. Então, a gente tem que tomar cuidado aí, né? Pensar direitinho sobre tudo isso. E as aplicações do IoT, eles tendem a ser ali, né? Um sistema central, né? System Centric ali. Ou seja, todos os dados concentrados em um único lugar para que você possa ter acesso a esses dados aí. Bom, beleza. E como que a gente obtém esses dados, né? Desses diversos dispositivos que a gente tem conectados? Então, existem por aí, né? Vários protocolos de IoT. E um deles é o MQTT, que é o que a gente vai falar no dia de hoje. Então, os dispositivos, né? Conectados aí ao IoT, eles precisam de um protocolo com o qual eles poderiam se comunicar apenas quando for necessário, né? Então, é por isso que surgiram esses protocolos aí. E aí, os dispositivos, né? Com recursos limitados, devem ser capazes, né? De se comunicar com vários outros dispositivos heterogêneos, né? Utilizando o que? A padronização, né? Desses protocolos de comunicação para o IoT. E o que a gente vai falar, então, né? Como eu acabei de comentar, é sobre a solução do MQTT. Então, o que é esse MQTT, né? Essa sigla, né? Significa Message, Queuing, Telemetry, Transport, né? E ele é um protocolo de conectividade IoT, máquina-máquina. Ele é um protocolo aberto, né? E padronizado pelo comitê técnico OASIS ali, né? Então, OASIS Technical Committee. E aí, o que isso significa, né? Isso faz com que esse protocolo seja fácil, né? De se adotar para os nossos sistemas, né? Devido à grande variedade de dispositivos do IoT, né? E as plataformas, né? E sistemas operacionais. Então, como ele é padronizado, fica mais fácil da gente conseguir fazer a nossa conexão, comunicação através desse protocolo. E aí, a gente pode aplicar isso em diversos locais, né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode aplicar ali em logística, maquinaria, energia, saúde, varejo, né? E vários outros dispositivos que já são encontrados por aí. Então, o MQTT, né? Ele foi projetado aí como um transportador de mensagem, né? Extremamente leve. E aí, ele funciona ali, né? Na parte de troca de mensagens, como publish e subscribe. E ele é útil, né? Para conexões com locais remotos, onde um pequeno código é necessário, né? Ou o acesso é difícil. Então, a gente pode utilizá-lo aí em diferentes locais. E quais são os benefícios aí, né? Por que a gente tem utilizado o IoT e o MQTT? Então, ele tem sido usado bastante aí em sensores que se comunicam a um broker. E aí, a gente vai ver o que é esse broker aí da Instance, né? Aí, ele se conecta via link ali de satélite sobre eventuais conexões da IOWAP, né? E ele pode se conectar, por exemplo, a áreas de saúde, a uma variedade aí de automação residencial e diversos dispositivos pequenos. E quem que utiliza o MQTT, né? Já existe alguma aplicação? Já existe alguma empresa aí grande que utiliza, né? Então, se você for pesquisar aí, né? Você vai ver que os serviços de web da Amazon já utilizam o MQTT. Vários clouds que você pode encontrar por aí, né? E uma das aplicações mais conhecidas, né? Que utilizam o MQTT é o Facebook Messenger, né? Então, tem a imagem aqui para a gente relembrar exatamente que o Facebook Messenger, né? Utiliza o MQTT em suas aplicações. E a maneira como que ele funciona, né? Para ele avisar um usuário, né? Que chegou a mensagem, que ele recebeu a mensagem, ele utiliza o MQTT para isso. Então, o MQTT, ele é ideal, né? Para aplicações móveis. Por quê? Porque ele foi desenvolvido para ser leve, né? Então, ele tem... Ele é bem pequeno ali no seu tamanho. Ele consome, né? Uma energia muito baixa. E os pacotes de dados, né? São mínimos. E a distribuição de informação, né? Dele é eficiente para um ou para muitos receptores, né? Para um ou para muitos dispositivos. Bom, nesse slide aqui, a gente tem uma pequena comparação aí, né? Entre o MQTT e o HTTP. Então, primeiro ali, a gente tem os formatos de dados, né? Então, o MQTT, ele é binário, né? E o HTTP, ele é em ASCII, ali, né? Ele é baseado em texto. A gente tem que o HTTP, ele é bem simples, né? Se comparado a outros sistemas, né? A outros tipos aí. Mas, se a gente comparar o HTTP com o MQTT, a gente vai ver que ele é bem mais complexo, né? E o MQTT acaba sendo muito mais simples aí na hora dessa comparação. A informação do MQTT é assíncrona e do HTTP é síncrona. Ou seja, alguém faz o requerimento, né? E obtém a resposta. Já no MQTT, o quê? É como a gente comentou ali no slide anterior, né? Ele é baseado em publish e subscribe. Ou seja, ele tem lá, né? Uma assincronidade. E o MQTT, ele tem uma outra característica ali, que é chamada de qualidade de serviço, né? Que é o quão confiável a mensagem é, né? Se você quer a garantia da mensagem de que ela foi entregue. Então, a gente vai ver isso daqui um pouquinho mais pra frente. Mas o MQTT, ele garante ali, né? Que você entregou a mensagem pro seu cliente. Já na HTTP, né? A gente não tem esse tipo de opção aí. Beleza. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura do MQTT. Então, como a gente comentou, né? As mensagens do MQTT são entregues assincronamente através da arquitetura de publish e subscribe. Então, o cliente, né? Ele tem ali a opção de requerer a mensagem e aí ele consegue fazer isso assincronamente. O protocolo, né? MQTT funciona através da troca de uma série de pacotes, né? Que é de controle do MQTT de uma forma já definida. E esse publish e subscribe, né? Separa um cliente que está enviando uma mensagem particular. E aí a gente chama esse cliente que envia a mensagem de publisher de um outro cliente, né? Ou mais clientes que recebem essa mensagem. Que é o que a gente chama de subscribe. Então, a gente tem os publishers que são aqueles que enviam a informação. E a gente tem os subscribers que são aqueles que recebem essa informação. Então, se a gente observar pela imagem, né? A gente tem tudo conectado aqui a um broker que a gente vai ver ele em instantes. Então, a gente tem os publishers que enviam a informação para o broker. E os subscribers que recebem essa informação. Bom, então, a gente viu aqui, né? Que o broker, ele é essencial, né? Para o funcionamento do MQTT. E o que é o broker? Pelo que ele é responsável, né? Então, o broker, ele é responsável principalmente por... Então, ele vai receber todas as mensagens e filtrá-las. Ele vai decidir quem está interessado nessas mensagens e vai enviar a mensagem para todos os clientes inscritos. Ou seja, para todos os subscribers. E aí, ele também é responsável por fazer a autenticação e autorização dos clientes, né? Então, além disso tudo, né? Ele detém a sessão de todos os clientes, incluindo, né? Os publishers, os subscribers. E aí, ele também tem a informação aí de mensagens perdidas. Então, ele controla tudo isso. E a gente pode comparar o broker aí, né? Como sendo um hub central. Ou seja, cada mensagem aí que a gente vai trocar, receber, né? Precisa passar por ele. E onde que está esse broker, né? Dentro do meu sistema. Então, a gente pode configurar ele em uma nuvem na qual você vai se conectar e enviar os seus dados, né? E alguém vai se conectar nessa mesma nuvem para receber, né? Essas informações. Ou o broker pode ser um software rodando no seu próprio PC, né? A gente tem vários por aí. A gente tem da IBM, a gente tem o que se chama Mosquira ou o que a gente vai ver aí mais para frente. Então, esse aí é o nosso broker, né? No MQTT, a gente também tem algo essencial aí que é o tópico. Então, o que é o tópico, né? Um tópico, ele é uma cadeia estruturada hierárquica que é usado para filtrar mensagens, né? Roteando e determinando qual mensagem chega a qual cliente. Então, todas as mensagens são enviadas ao broker, né? Então, o publisher envia todas as mensagens ao broker. Mas aí, o que eu estou enviando para esse broker, né? Eu estou enviando um tópico específico. Então, as mensagens, né? Que eu estou enviando, eu estou enviando a um tópico específico. Por exemplo, nessa imagem aqui. Eu tenho dois publishers. Então, o primeiro publisher, por exemplo, pode estar enviando informações de pressão para um tópico. E o segundo publisher pode estar enviando uma informação de pressão 2 para um outro tópico, né? E aí, nós temos aqui vários subscribers, né? Vários clientes que vão se conectar a um tópico específico para obter as informações deles. Então, eu posso ter um subscriber recebendo a informação de pressão 1. Posso ter um outro recebendo a informação da pressão 2. Posso ter um terceiro recebendo a informação do 1 e do 2, né? Então, a gente pode trabalhar com esse tipo de arquitetura, né? A gente pode especificar a mensagem ali baseado num tópico. E aí, quando nós estamos falando de tópico, né? A gente tem o nome do tópico, ou seja, a gente tem uma definição aí para esse tópico, né? Como que deve ser o formato dele. Então, no funcionamento do MQTT, o nome do tópico está incluído, né? Ele está dentro de cada mensagem de um publisher. Então, o publisher vai fazer uma mensagem para um nome de tópico específico. E aí, como que funciona o formato do tópico aí? Então, geralmente, o que a gente encontra ali, né? A gente encontra o site, né? Line, machine e data. Ou seja, através do tópico, né? Você vai separando onde que encontra, onde que você encontra a identificação do dado que você está lendo. Então, por exemplo, se eu fosse ler um dado aqui de um CLP de onde eu estou, por exemplo. Então, eu poderia colocar aqui Brasil, aí barra Indusoft, barra São Paulo, barra e a data que eu vou ler, por exemplo, o second. Então, através do nome, né? Do formato, a gente tem ali, né? Como classificar, né? Como identificar de onde está vindo esse dado que a gente está lendo ou recebendo. E aí, a gente tem uma nota ali, né? Para notar que o dispositivo ou o ID, né? É útil, né? Se a gente for de se incluir, né? No nome do tópico, né? E aí, porque aí você vai ser capaz, né? De assimilar, né? De onde está vindo essas informações. Então, se você tem o ID do seu dispositivo ou o nome do seu dispositivo, é interessante você colocar ele no nome do seu do seu tópico, né? E o comprimento aí, né? Que você pode ter aí a quantidade de caracteres para o nome do seu tópico, né? É em ordem de dezenas de bytes ali, né? Bom, aqui a gente tem a qualidade de serviço. Então, essa qualidade de serviço determina como cada mensagem do MQTT é entregue e como ela deve ser especificada, né? Para cada mensagem aí que a gente enviar. Então, a gente tem três tipos aí de qualidade de serviço, né? O Quality of Service. Então, a gente tem ali o primeiro, que é o zero, né? Então, aqui a gente tem o zero. Ele tem ali, né? Ou se a gente fosse traduzir aí para o português, no máximo uma vez. Então, ele não é... não sobrevive a falhas, né? E nunca terá mensagens duplicadas. A gente tem ali o 1, que é pelo menos uma vez, que ele sobrevive a perda de conexão e mensagens duplicadas podem acontecer. E apenas uma vez, ele sobrevive, né? A perda de conexão e nunca terá mensagens duplicadas. Mas, obviamente, né? Aqui no 2, a gente tem uma maior performance. Então, ele vai consumir mais aí, né? Do nosso processo. Enquanto o zero, ele é mais simples, mas também vai consumir menos. Então, cabe, né? Ao nosso sistema, baseado no nosso sistema, Definir qual tipo de qualidade de serviço é o melhor que a gente pode utilizar. Então, esse valor aí, né? Que a gente tem 0, 1, 2, determina a forma como o cliente e o servidor se comunicam para entregar a mensagem. Então, se eu tiver ali, né? A qualidade de serviço no zero, que é no máximo uma vez, então, esse daí, né? O zero, é onde as mensagens são entregues de acordo com os melhores esforços do ambiente operacional, né? Então, ele é mais leve, assim, né? Mais simples. E você pode ter perdas de mensagem, né? Durante esse tipo de qualidade de serviço. No 1, pelo menos uma vez, é onde as mensagens são asseguradas para chegar, mas você pode ter duplicadas, né? Ou seja, as mensagens podem chegar duplicadas. e no 2, apenas uma vez, onde mensagens são asseguradas para chegar exatamente uma vez. Beleza? Bom, e agora a gente vai falar aí do driver, né? Do MQTT. Então, essa é uma nova feature que a gente tem aí para o Windows Windows Soft e é chamado, né? De driver MQTT. Então, a gente vai analisar como isso funciona no Windows Soft. Deixa eu verificar aqui um minutinho. Beleza. Bom, então, vamos lá. Vamos analisar aí a nossa imagem, né? Então, aqui na esquerda, nós temos um CLP conectado a um computador. algo que é meio comum hoje em dia da gente se encontrar aí nas indústrias. Então, o que a gente pode fazer? Obter os dados ali do nosso CLP para o nosso computador, para o nosso Windows Soft. Mas, se a gente expandir essa network, expandir essa rede aí, nós podemos obter dados de muitos outros dispositivos. Então, a gente não fica limitado ali somente ao CLP. a gente tem vários outros dispositivos que a gente pode ler, né? E obter as informações de dados desses dispositivos. E aí, uma vez gerados esses dados, né? Uma vez que a gente obtém esses dados, nós podemos receber isso, né? Através da internet, por exemplo. E aí, a gente recebe isso em uma nuvem ou em algum servidor. onde a gente vai poder analisar o dado e processar esse dado, armazenar, tomar decisões. E, né, caso isso esteja configurado aí para a rede, a gente pode depois visualizar tudo isso através dos nossos clientes. Então, antigamente, no Windows Soft, a gente contava apenas aqui com o FinClient, que a gente podia visualizar aí através do Internet Explorer. Mas, hoje, com a nossa solução do IoT, do SMA, a gente pode obter essas informações, né, visualizar essas informações em diferentes plataformas. Então, no Chrome, no Safari, num tablet, num sistema com Android, na Apple, no iOS, entre outros aí. Então, a gente tem essa arquitetura aqui no Windows Soft, né? A gente tem lá os seres de dispositivos, o Windows Soft obtendo os dados desses dispositivos, a gente tem o tratamento de dados ali na nuvem, por exemplo, então, geração de gráfico, análise de dados e armazenagem, e depois a gente pode ler essas informações ali, né, utilizando os clientes aqui, que pode ser aí qualquer navegador. Bom, e quais são os objetivos, né, de toda essa arquitetura aí? a gente tem uma aquisição de dados distribuída, a gente tem a manipulação e controle desses dados também. E aí, isso te leva a ter ali uma gestão centralizada. E quais as características e requisitos para isso? Então, você tem ali, ele é escalável, né, então, você pode ter um grande número de dispositivos aí, o Big Data, ele é seguro, né, então, a gente tem aqui criptografia, filtragem, notificação remota para tudo isso. A gente tem aí a plataforma agnóstica, né, então, tanto para runtime como clientes. Então, com o IoT, né, a gente se tornou aí plataforma agnóstica, então, a gente pode rodar a nossa aplicação no Windows, no Linux, entre outros, e a gente também pode ler, visualizar essas informações com diferentes clientes. E a gente tem ali, né, que ele é bem simples, ou seja, fácil de configurar, de implantar e de manter. E como que a gente vai utilizar aí, né, o driver de MQTT em toda essa configuração que a gente acabou de mostrar aí, né, que a gente acabou de ver. Então, a gente tem o driver de MQTT, atualmente, nesse encontro ali, na versão 1.2. E ele está disponível aí para as seguintes execuções, né. Então, por enquanto, ele está no Windows Soft, para o Windows, Embedded View, tanto para Runtime, né, para o Windows de Embedded ali, e no IoT View, a gente conta com a versão de Runtime, né, para a plataforma agnóstica. Então, a gente pode rodar no Linux, por exemplo. Então, quando a gente está no Windows Soft, a gente pode rodar ali no Windows, para o Embedded View, a gente tem o Runtime, e para o IoT View, né, que é a plataforma agnóstica, a gente também conta ali com a opção de Runtime. E a gente tem, por enquanto, algumas limitações, mas que a gente está trabalhando nisso, né, para resolver, que é que ele não suporta autenticação e nem SSL, né, mas a gente está trabalhando nisso aí, para resolver essas limitações. E você pode fazer o download aí, né, desse driver, para a versão 8.0 aí. Então, você pode ir lá em www.insoft.com barra produtos e downloads, drivers, e aí você digita lá na pesquisa MQTT, e você pode fazer o download e instalação desse driver depois. Bom, e agora a gente tem, então, a configuração do driver, né, então, depois que você insere o driver, né, você pode vir aqui na pastinha do driver, clicar com direito, vir em settings, né, ou configurações, se o seu Windowsoft estiver em português. E aí, nós temos dois parâmetros que a gente pode configurar, o Keep Alive e o Client ID, né, ou o ID do cliente. Bom, então, esse Keep Alive, ele é um parâmetro, né, que você entra, que vai garantir que a conexão entre o cliente e o broker ainda está ativa. Então, se eu não fizer nenhum publish, né, ou se eu dei subscribe e não receber no nosso exemplo aqui nada, né, em 10 segundos, nós vamos enviar um comando de ping para o broker, o broker vai reconhecer isso para ter certeza que a gente ainda está conectado. Então, se eu tive um intervalo maior do que 10 segundos entre uma mensagem e outra, ele manda um comando de ping para saber se ainda está conectado. Então, esse intervalo de Keep Alive é bom porque se ele detecta, né, que o servidor não está mais disponível, nós não temos que esperar por aquele longo tempo, né, de timeout de TCP e IP. Ele vai ser simplesmente o tempo que a gente configura nesse parâmetro de Keep Alive. Em alguns casos você pode não querer isso, né, você não quer essa opção, então basta configurar zero que ele já funciona com o timeout ali de TCP e IP mesmo. E aí, a outra configuração que nós temos é o client ID, né, ou o ID do cliente, que ele é o identificador de cliente, ou seja, ele identifica o cliente do servidor. Então, cada cliente conectando, né, ao servidor tem um único ID de cliente. E aí, esse ID, né, deve ser uma string não vazia, ou seja, ser obrigado a configurar uma string ali, né, um valor para essa string. E aí, você simplesmente vem aqui, né, nesse campo de client ID e configura um nome. Então, se você tiver mais de um projeto, né, aí conectado, basta configurar nomes diferentes aqui, nesse parâmetro. Bom, então, se você já está familiarizado aí com o Windows Soft, né, a gente tem aí os nossos drivers, e aí a gente tem a configuração da planilha de comunicação, né, Então, geralmente aí nos drivers do Windows Soft, no Camp Station, né, a estação, nós configuramos o IP do CLP. Neste caso, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar o IP ou o URL de onde está o broker, de onde o broker está. Depois, nós vamos configurar o port number, que é um parâmetro opcional. Caso você não configure, a gente vai assumir que é o 1883, né, aí a gente tem a qualidade de serviço, que pode ser o 0, 1 e 2, como a gente viu nos slides anteriores, e também ele é opcional, e caso você não configure, a gente vai assumir que é o 1 que você está utilizando. E a gente tem ali também o R, que é opcional, né, caso você queira informar o broker para reter a informação do driver MQTT, né, da informação que o driver está enviando. Bom, e aí, uma vez que a gente já sabe onde o broker está, né, configuramos tudo certinho, é hora da gente configurar os tópicos, ou seja, a informação que será trocada. Então, se você está utilizando a main driver sheet, você vai no campo de IO address, né, e configurou o seu tópico, e se você estiver na planilha padrão, a gente vai usar o cabeçalho e o campo de endereço e concatenar a stream, né, para formar o tópico. Então, se você tiver alguma dúvida sobre drivers de comunicação, a gente também tem webinários e vídeos, e você pode dar uma olhada, né, nesses vídeos para tirar dúvidas sobre os drivers de comunicação, né. Mas aqui a gente já está assumindo que a gente já tem um conhecimento breve aí, né, sobre os drivers. Bom, então aqui eu vou para o demo, né, demonstrar tudo isso que a gente configurou, mas antes eu quero mostrar, né, a arquitetura, né, o que nós teremos aqui no demo que eu vou realizar. Então, aqui no nosso escritório, né, nosso laboratório, a gente tem um CLP da Schneider aí, que é o M340, esse CLP aí, ele já tem um programa nele, então ele faz um contador aí, né, então ele tem um setpoint ali para o contador, ele conta até chegar naquele computador e zero. E aí nós iremos fazer a comunicação com esse CLP através do nosso driver mod TCP, né, então ele é o modbus via TCP IP. E esses dados vão ser obtidos pelo runtime do Indusoft que está sendo executado no Raspberry Pi. Então a gente vai ter um Raspberry obtendo as informações aí do nosso CLP. E aí, uma vez que você tem esses dados no Indusoft, né, você pode visualizar essas informações pelo SMA de qualquer navegador. E aí, até aí, tudo beleza, não há nada de novo. O que nós temos de novo é isso, ou seja, a configuração do MQTT, né, a parte aqui de cima. então nós vamos utilizar esse mosquito, né, que é um broker que está na nuvem, que está na web. Então a gente vai utilizar esse mosquito. Então nós vamos configurar aí o driver, né, de MQTT para ser um publisher dos nossos, do nosso CLP, né, dos dados do nosso CLP. E aí a gente tem lá o contador, né, a gente vai ler esse contador e publicar essas informações de dados para o broker do MQTT que está aqui na nuvem. mas a gente vai ter um subscriber de informação. Ou seja, a gente vai ter aqui, né, um publisher, né, que vai se conectar aí ao mesmo tópico que a gente vai criar no Microsoft e aí você vai ser capaz de receber essa informação. Então nós vamos aí depois com o subscriber, né, receber essa informação e enviar a informação ao CLP. Então, basicamente, né, eu recebo os dados do MQTT e envio essas informações para o CLP ou eu vou ler os dados, né, usando ali o Modbus. Então eu vou receber essas informações do CLP e usando, né, o MQTT e vou enviar e vou enviar essas informações para o nosso software TT3 ali, né, que vai ser o cliente do MQTT. Então, basicamente, né, posso ler as informações do Modbus aqui do MQTT, do TCPIP e publicar essas informações no meu broker, né. Ou eu posso ler também, né, as informações aqui do TT3, enviar para o meu broker e receber essas informações aqui no meu driver. Bom, então vamos lá, né. Vou vir aqui para o Windows Soft. Então aqui eu criei uma aplicação em branco, né, uma aplicação nova chamada MQTT Webinar. E aí essa aplicação ela não tem nada, ela não tem tag nenhuma. Eu acabei não tentando na tela aqui. Beleza. Então tem a minha tela em branco. Eu vou configurar do zero essa aplicação bom, aí aqui eu também tenho o meu driver, o meu software, que é o TT3. Então ele vai mostrar as interações que a gente tem aí através do MQTT, né. E aí depois eu tenho aqui a VM que eu estou conectado, aqui tem lá o IoT e a gente vai fazer aí, né, o runtime dentro do soft por ela. Então primeiro eu vou configurar esse MQTT e aí a gente vai primeiro escolher um broker e aí nesse broker a gente tem que configurar uma conexão com ele nesses campos aqui. Então primeiro eu vou fazer o que? eu vou pôr o URL do meu broker eu vou vir aqui www.mosquito.org então como a gente viu lá no slide, né esse mosquito aqui ele está na web e a gente pode utilizar ele é o que eu vou fazer aqui. A porta de comunicação vai ser o 1883 e eu vou chamar esse cliente de TT3 cliente webinar. então esse broker, né, que eu estou me conectando que é o mosquito.org ele é um broker open source você pode ir no website deles para obter mais informações aí. Bom, então eu configurei aqui que eu vou me conectar a esse broker através da porta 1883 e o meu cliente vai ter o nome aqui de TT3 cliente webinar. eu posso vir aqui clicar em connect e agora ele me mostrou a informação de que eu estou conectado então eu estou conectado ao meu broker. Agora eu vou fazer o que? Eu vou lá para o Windows Soft então eu vou deixar isso aqui esperando um pouquinho vou vir aqui para o Windows Soft e eu vou criar duas tags primeiramente então eu vou criar uma tag que se chama target e uma que se chama total count então o meu total count vai ficar contando baseada no problema que eu tenho lá no CLP ele vai ficar contando quando ele chega no target ele zera e começa a contar de novo então eu vou utilizar essas duas tags aqui para fazer a comunicação através do motecp eu vou vir aqui em comunicações driver e vou adicionar o motecp dar um ok vou vir aqui inserir a planilha padrão então no meu nome de tag eu vou ter aqui o target e o total count a estação deles então meu CLP ele está no 10 13 63 99 através da porta 502 com o ID1 e o meu endereço é o 4553 563 então eu vou vir aqui 4x 563 aqui o endereço é o mesmo a estação é o mesmo e o endereço é o 565 então eu vou vir aqui vou salvar isso vou colocar aqui na tela um texto para mostrar isso o target e o total count então aqui no meu texto com o link de dados ele vai ter o total count e no target ele vai ter a tag target eu vou colocar um input para eu poder alterar o valor desse target aí e aí eu vou copiar aqui colocar a hora aqui só para a gente saber aí 1, 2, 3, 4 para mostrar a informação da hora então é uma aplicação bem simples aí só para a gente observar que ele está lendo essas informações então eu vou rodar aqui minha aplicação então aqui ele está tentando se estabelecer a conexão com o CLP deixa eu só configurar aqui para ele mostrar em modo janela então vamos colocar aqui modo janela ok iniciar novamente vou diminuir aqui a janela então aqui se eu observar eu tenho meu target que está em 25 aqui a hora atual e o meu total count ele está indo ali contando de 1 em 1 e ele vai até 25 quando ele chegar em 25 ele vai zerar e vai começar a contagem de novo então vamos esperar ele chegar a 25 0 e vai começar a contar de novo se eu observar aqui eu tenho as informações de runtime que eu estou lendo aí deixa eu sonar um settings dar um field read aqui ele vai mostrar o que eu estou lendo aí do meu CLP vamos dar um parar aqui deixa eu só colocar para minimizar aqui maximizar e poder alterar o tamanho da minha janela para ficar mais fácil de mostrar tudo ao mesmo tempo bom então até aqui beleza só estou lendo as informações do meu modbus então o que é qual é o próximo passo agora é configurar o driver de MQTT então vou vir aqui adicionar remover e eu tenho o meu MQTT ah ele não está deixando eu inserir deixa eu mudar minha licença aqui acho que com essa standard eu consigo beleza eu criei um projeto antes aqui deixa eu só observar qual que é a licença que eu estou utilizando nele para utilizar o mesmo então eu estou usando a standard mesmo então beleza isso é standard mesmo está certo vou vir aqui é standard mesmo que eu tenho que utilizar então eu vou vir aqui agora no MQTT e eu tenho que configurar aí esse driver para publicar aí fazer um publisher da informação que eu estou lendo e aí eu vou usar o cliente que é o que o meu TT3 aqui para ver esses dados que eu estou publicando bom então eu vou inserir aqui primeiramente a planilha deixa eu ver então eu vou vir aqui no meu MQTT clicar com direito primeiramente e vir em settings né então no Keep Alive eu vou deixar ele aqui em 10 e no ID do cliente eu vou ter que configurar um nome então eu vou pôr por exemplo IWS cliente webinar então eu estou dando um nome de cliente aí né para o Windows Soft então eu vou dar um ok e agora eu vou inserir a planilha né de comunicação então eu vou usar as mesmas tags aqui do MOTCP vou dar um CTRL C aqui CTRL V e aí opa peraí na verdade eu estou usando uma padrão não eu quero usar a main driver sheet mesmo e aí na estação eu tenho que fazer o que eu vou ter que configurar o meu tópico na verdade eu vou ter que configurar na estação onde está o meu broker e no IO Address eu vou configurar o meu tópico então na estação eu vou colocar o que www.mosquito.org dois pontos a porta 1883 dois pontos um que é a qualidade de serviço né então se a gente observar aqui mosquito.org e a porta 1883 é a mesma configuração que a gente fez aqui no TT3 então mosquito.org porta 1883 e aqui vai ser o mesmo para os dois e aí sim no IO Address eu vou fazer o que eu vou configurar um tópico então eu vou colocar aqui por exemplo SP Indusoft e aí o nome né do meu dado então target e aí aqui eu vou colocar SP que eu estou em São Paulo né estou na Indusoft barra total count então eu tenho dois tópicos aí ó que é o SP Indusoft target né então é o local o site e o dado e São Paulo Indusoft e count e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu MQTT então no tópico eu vou fazer o que ó vou até dar um ctrl c ctrl v aqui ó então eu vou vir aqui no meu target e aí eu posso fazer o que posso configurar por exemplo uma mensagem para ele e aí eu posso dar um publish e um subscribe então eu estou aqui eu sou um subscribe desse tópico e aí eu tenho o total count posso inserir um valor também posso dar um publish e um subscribe então eu tenho dois subscriptions aqui né o total count e o target então eu vou fazer o seguinte vou vir aqui vou salvar essas informações vou iniciar o Indusoft então aqui ele está tentando se conectar aqui novamente ao CLP então ele está lendo ali e aí sim eu posso vir aqui né então eu tenho o target em 25 e eu posso fazer o que eu posso vir aqui no meu target posso enviar uma mensagem então por exemplo aqui tem e aí eu dou um publish e aí no meu total count eu venho aqui insiro por exemplo 5 e dou um publish então se a gente observar né sempre que eu dou um publish eu estou fazendo o que eu estou inserindo da informação do meu TT3 né lá para o meu broker e aí eu posso enviar essa informação né como o meu CLP está conectado as mesmas tags ele recebe essa informação e aí quando eu escrevi 30 o que o Indusoft fez? ele pegou essa informação de 30 enviou para o broker o broker atualizou a minha tag que atualizou o meu driver de modbus e aí o meu driver de modbus está fazendo o que? está fazendo as variáveis alterando ali no total count então ele vai alterando as variáveis vai jogando lá no meu broker e aí eu dei essas informações aqui no TT3 né então se você ver aqui no meu TT3 eu estou recebendo as mensagens lá do broker por quê? porque eu fiz um subscribe para esses dois tópicos então qualquer informação que eu esteja recebendo nos meus tópicos né eu vou ler essas informações pelo TT3 aqui bom e aí até aí a gente está fazendo isso pelo Indusoft tranquilo o que a gente vai fazer agora? a gente vai mostrar aí um dos benefícios do IoT View que é o nosso runtime aí no IoT que é a plataforma agnóstica então aqui como eu comentei eu estou fazendo um acesso a um Raspberry Pi e o que eu vou fazer é enviar a aplicação para cá e rodar essa aplicação daqui então para fazer isso primeiro eu tenho que publicar as minhas telas como HTML então vou publicar aí minha única tela como HTML aí eu tenho que vir aqui em clientes mobile access vou configurar minha tela aqui embaixo então vou configurar minha main e aí para poder utilizar essa opção aí eu tenho que certificar que o meu CGI esteja habilitado então eu viro aqui habilitei o CGI e vou salvar então para rodar lá no no IoT a gente precisa habilitar essa opção de CGI bom eu vou me conectar ao meu Raspberry então aqui eu tenho o IP dele que é 10 168 23.33 vou me conectar então aqui ele fala que eu estou conectado a um Linux e se eu abrir aqui o meu Raspberry ele vai falar que eu estou conectado está vendo conexão aceita e aí eu vou fazer o que eu vou vir aqui em projetos e vou dar um download estou dando um download da minha aplicação para o Raspberry Pi então estou dando um download lá para o Linux aí ele mostrou aqui para mim que ele enviou todos os arquivos e aí se eu voltar para o Windows eu posso vir aqui e dar um run então se eu for lá no meu Raspberry eu vou ver que ele deu um run aqui beleza então aí conforme eu dou um run a aplicação já está rodando o Windows que está com o run time aqui no meu Raspberry Pi ele já está mostrando as informações do meu total count e são as mesmas informações que eu tenho dentro do meu a MQTT aqui então as mesmas informações que eu estou recebendo eu posso vir aqui no meu MQTT publicar um valor para o target então vamos supor 20 e dar um publish e aí eu fiz o que eu escrevi um 20 e aí o que vai acontecer o meu total count quando chegar em 20 vai zerar e vai começar a contar de novo então note que aqui no Microsoft no Windows ele está parado eu estou rodando a aplicação no Linux no Raspberry Pi essa aplicação que está rodando eu estou obtendo os dados do MOTCP do meu CLP e também está trocando informações aqui através do MQTT com o meu broker lá que se encontra nesse website então eu tenho aqui rodando a aplicação no IoT no Linux e eu tenho essa troca de informações pelo MQTT então basicamente o Microsoft está rodando no IoT dentro do Raspberry Pi os dados estão sendo enviados pelo MQTT para o mosquito.org e aí a gente tem o cliente que é o TT3 que é um subscriber do Mosquito e também está recebendo esses dados aqui beleza e aí vocês viram que eu alterei aqui então se eu alterar por exemplo para 25 der um publish ele recebeu 25 continua a contagem quando ele chegar em 25 vai acontecer o que? ele vai zerar e vai começar o total count de novo então eu posso inserir as informações pelo CLP ou se eu der um publicar pelo cliente do MQTT e aí eu também consigo observar essas informações por quê? porque ele é um subscribe aqui ele é um subscribe do nosso broker então por isso que ele recebe os valores também e aí como que eu faço para visualizar essas telas então vamos supor que está rodando lá no meu Raspberry mas eu quero visualizar as telas então posso vir aqui no Chrome por exemplo aí eu vou digitar lá http dois pontos barra a barra o IP que está rodando então 10.68.23.33 barra ma index.html guest user então aqui eu não sei se ele vai conectar porque eu não tenho o guest user habilitado no meu sistema então vamos só colocar aqui ah ele está http né http então talvez ele não abre porque eu não tenho o guest vamos ver porque eu não habilitei o sistema de segurança ah mas ele abriu sem problema então aqui ó se a gente observar eu acessei do Chrome né então eu estou acessando aí de um navegador eu estou visualizando né graficamente o que eu tenho rodando no Raspberry Pi e eu tenho aqui a troca de informação pelo tt3 né então olha lá tt né total count está em 13 aqui também no meu Raspberry né 13, 14, 15 e no MQTT a mesma coisa eu posso vir aqui no target mudar o valor por exemplo posso pôr pinta posso escrever esse valor ele vai escrever o valor lá no meu CLP CLP vai enviar essa informação para o broker vai atualizar os clientes e etc então eu tenho aqui a aplicação rodando no Raspberry Pi obtendo os dados do CLP e também tem um cliente aqui do MQTT recebendo esses dados e tem aqui acessando pelo Chrome aí poderia ser de qualquer dispositivo né que tem acesso aqui a rede então poderia ser um tablet etc visualizando graficamente né visualizando as telas dessa aplicação beleza pessoal então agora era basicamente isso que eu queria mostrar né essa é a arquitetura lá que a gente fez então aqui rodando o runtime no Microsoft o meu broker né na nuvem tem o cliente aqui o TT3 o CLP né obtendo os dados aqui através do MOTCP e eu visualizo as telas através do SNA dos clientes aí de mobile bom então agora se alguém tiver alguma dúvida a gente tem aí as perguntas e respostas vocês podem digitar ali no chat ou no QA então eu meio que já cobri tudo né já deu o tempo aí limite mas se alguém tiver alguma dúvida aqui me perguntaram sobre o endereço de Modbus então o endereço que eu estou lendo ele é um holding register né então é por isso que eu estou utilizando aqui o 4X né então lá o meu endereço é o 4563 então eu vim aqui e configurei o 4X 2.563 né uma configuração do Modbus aí que a gente tem beleza então a gente já meio que explorou o horário aí ninguém está com nenhuma dúvida então aqui se você tiver depois for assistir o vídeo tiver alguma dúvida você tem alguma dúvida agora e quiser mandar você tem lá o suporte do e-mail do suporte que é suporte arrobaimdosoft.com e aí se você tiver alguma dúvida relacionada ao MQTT ou qualquer outra dúvida você pode entrar em contato com o suporte pelo e-mail a gente tem um chat no nosso website que é o www.ingsoft.com.br ou você pode entrar em contato através do telefone que é o 1132939139 e pode entrar em contato com o suporte e tirar suas dúvidas também bom espero que tenha achado esse seu webinar informativo e tenha um bom dia obrigado a todos que acompanharam